Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo eu não apareço por aqui, mas eu já vou começar esse vídeo falando que é muita preguiça. Os vídeos que eu estava fazendo no começo eram muito elaborados, tinha muita luz, muito cabelo, muita maquiagem, e sério mesmo, eu não gravava vídeos se eu não tivesse arrumado. Mas isso me dava muito trabalho, eu não tenho uma equipe, eu não tenho dinheiro, eu não tenho verbas para isso, então tudo que se faz aqui nas minhas redes sociais ou no YouTube, tudo, sou eu mesma que faço, eu mesma que edito, eu mesma que gravo, eu escolho os temas, e enfim, eu não vou ficar mais esperando eu ter verba ou tempo para fazer isso. Vai vir um insight que sempre vem, vai vir um momento, oportunidade, e aí eu vou gravar. Eu tinha dito nas minhas redes sociais que eu tinha passado por um final de semana muito especial, onde eu estava com algumas pessoas, não eram pessoas ricas, não eram pessoas ricas de posses, ricas de dinheiro, que tinham helicóptero, carro, mansões, grandes empresários, não eram pessoas assim, não eram pessoas que, vamos dizer assim, financeiramente, ou por conta de um trabalho, poderiam me oferecer alguma coisa. Eram pessoas simples, mas que estavam com o coração cheio de amor. Eram pessoas que tinham uma experiência para compartilhar comigo, uma história, sentimento, e foi muito importante estar com essas pessoas, sem interesse nenhum, sem pensar no meu futuro, no que elas poderiam me oferecer, mas simplesmente estar com essas pessoas, sorrir de tudo, correr, brincar, deixar o meu filho livre, os meus filhos livres, comer o que eu quisesse comer, entendeu? E tomar um café, e falar de como Deus é poderoso, de como Deus faz milagres, e ver, e ver as pessoas ali que há tanto tempo... Mais do que nunca, mais do que nunca, a palavra de Deus, onde diz, congregai-vos, né, congregai-vos, esteja na congregação, fez sentido para mim, o momento ali em que nós nos assentamos em volta da fogueira, né, uma coisa assim, muito cara, sabe, a gente foi lá, pegou um monte de madeira, um monte de folha, jogou álcool, ligou o fósforo, e acendeu ali uma fogueira. Nesse momento que a gente ficou ao redor da fogueira, nós pegamos um violão, uma pessoa que estava lá pegou um violão, tocou uma música, uma canção, que não me fez dançar, não me fez fazer nada dessas coisas, porque a música, ela só falava do amor de Deus, da graça de Deus, da comunhão com o Espírito Santo, do favor dele com as nossas vidas, das oportunidades que o Senhor nos oferece, é só disso que eu falava música, sabe? Mas aquela coisa foi tão importante, a presença de Deus encheu tanto aquele lugar, ninguém via a cara de ninguém, eu não precisei ficar maquiada, ou fazer bob-liss no meu cabelo, por estar com aquelas pessoas, e eu me senti amada por elas, sabe? Na simplicidade da vida, na simplicidade das coisas. E aí, por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, né, naquele momento, mais do que nunca, o versículo que fala, Congregai-vos fez sentido pra mim. Como eu me senti bem em estar com a família de Deus, com os meus irmãos, a palavra de Deus diz que existe uma família, a família de Deus, e eu faço parte desta família, da família de Deus. E é importante compartilhar isso, que a vida nas redes sociais, ela, é lógico, eu trabalho com isso, né? Você precisa estar nas redes sociais, com o seu negócio, com a sua marca, com o seu trabalho, pra que as pessoas saibam que você tem algo pra vender, que você tem um serviço pra oferecer. Mas, muitas pessoas procuram viver a vida que muitas pessoas compartilham ser vividas ali nas redes sociais, que a gente sabe que não é uma verdade, é uma mentira, né? E também não acho que você tem que ficar colocando as suas misérias, os seus problemas, as suas situações difíceis, as suas misérias, as suas misérias. As suas mazelas ali. Eu acho que você tem que colocar, realmente, coisas boas para serem vistas. Você tem que colocar ali uma palavra amiga, coisas legais, né? E uma instrução, uma oração, uma palavra que Deus trouxe pra você, um testemunho, alguma coisa que vai te ficar a vida de alguém, né? O que vai deixar a pessoa feliz, né? Às vezes você vai compartilhar o que aconteceu na sua vida, que a pessoa vai se sentir bem, vai se identificar. Não acho que você tem que ficar falando das coisas ruins, tá? Também não acho que você tem que acordar toda remelenta, tá? E dar a sua cara remelenta, assim, nas redes sociais. Também não concordo com isso, mas também, né? Que nem eu, eu era viciada. Eu não aparecia se eu não tivesse uma escopo, um babyliss, uma maquiagem. Cara, e a vida não é assim. Quantas oportunidades eu deixei de compartilhar. Quantas oportunidades eu perdi de abençoar pessoas com algo que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. porque eu fiquei, ai, eu tô sem maquiagem, entendeu? Ah, mas existe um filtro lá pra mim, não era suficiente. Ai, esquece. Me esquece, né? Como dizem por aí. Então, esses dois dias em que a gente esteve desconectado das pessoas online, digitais, foi muito bom, muito importante. Estar com outras pessoas foi muito importante. Estar junto, dormir junto, acordar junto, fazer café, fazer almoço, rir. Teve um momento lá que nós jogamos vôlei. Gente, mas eu ria tanto, eu ria tanto. Eu tava, assim, com a energia muito alta de tanto que eu ri, de tanto que eu me diverti. Eu comecei a gritar. É porque quando você tá feliz, você fica eufórico. E eu quero deixar isso aqui pra você. Você aqui vai assistir esse vídeo. Saia das redes sociais. Saia agora desse vídeo e vai estar com pessoas. Tá? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema. Vai pra uma praça da risada. Sabe? Você tem um café pra tomar? Ou um copo de água? Show. Dez. Sente e converse com as outras pessoas. Ouçam o que elas têm pra dizer. Conte coisas boas de você. Mas esteja com outras pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz congregai-vos. Quando nós estamos juntos, é tudo beleza? Não, não é tudo beleza. Você fala assim, ah, Renata, isso aconteceu. Isso foi muito bom porque vocês ficaram dois dias somente. Porque vai ficar uma semana. Eu sei que não é tudo beleza. O ser humano, na convivência, é muito difícil. Porque eu tenho uma cultura, o outro tem outra, o outro tem outra. mas você se humilha, você se doa, você espera, você serve, você faz. Por causa do outro. E isso traz um crescimento, traz um aprendizado. Eu fiquei muito feliz de poder sair desses dois dias, de ficar na frente de uma rede social, trabalhando, né? Ou porque, tipo, ah, não tenho nada pra fazer, vou ficar aqui na rede social pra poder ficar com pessoas, estar com pessoas. E mais do que nunca, eu entendi que a vida da igreja é a melhor vida pra se viver. A vida da verdadeira igreja, da igreja de Jesus que tá junto, que anda junto, que come junto, que faz, que serve, né? que se alimenta da palavra, que não só se alimenta de comida, mas se alimenta da palavra, da comunhão, da oração, de ouvir a conversa do outro, o acontecimento do outro, de ser edificado com aquilo, e de compartilhar os seus problemas, pedir oração, pedir uma palavra amiga. A vida da igreja é a melhor vida que se pode viver. E a gente, né, viveu esses últimos anos trancados dentro de casa, e esses momentos agora, eles são muito especiais e valem muito a pena. Estar com outro ser humano, face a face, conversando, precisa ser honrado esse momento, sabe? Precisa realmente se dar o valor que é devido de estar com uma outra pessoa, pra ouvir ela e ser ouvido também. Ah, e é isso, gente. Eu quero gravar mais vídeos, eu quero colocar mais coisas aqui, e eu não vou ficar formulando nada tão, assim, mirabolante. Eu vou ser eu até o fim, e vai ser assim desse jeito. Beleza? Curte, comenta, compartilha, e se inscreve no meu canal, tá? Um beijo, Deus abençoe vocês. Tchau.